Fox Sports, torcemos juntos. A jogada é rápida do Olivo, veio lá de trás, mais uma vez a equipe do Laú parou lá atrás, ficou no seu sistema defensivo sem velocidade e a equipe da casa do Deportivo Quito tem realmente rapidez no contra-ataque, tem velocidade através desse aí, o camisa 11, recebeu, não teve a menor chance, perna direita, chute forte e fez 1 a 0. Olha aí a Universidade de Chile, veio a batida e o golaço, gol de empate da Universidade de Chile, Rodrigues, camisa 6 para deixar a pequena torcida chilena mais feliz, a Universidade de Chile consegue igualar no marcador e tira proveito de ter um homem a mais. Que golaço, que gol bonito! Já cobrou rapidinho, Paredes no cruzamento, subiu de cabeça, gol do Deportivo Quito Tcheca! O time está ligeiro no lance, cobrança rápida de escandeio e na jogada subiram Tcheca e Martínez, o Martínez ficou e o Tcheca colocou lá dentro 2 a 1, Deportivo Quito em cima da Universidade de Chile para deixar o torcedor mais feliz. Olha que bobeira da defesa, olha que bobeira da defesa, todo mundo olhando, Alustiza, olha, se livra do zagueiro. Lichinovski ficou para trás, o Alustiza enfiou o pé. Essa equipe do Deportivo Quito veio ligada no 220 e a equipe chilena, eu acho que não entrou no jogo ainda não, viu? Deve estar em Santiago pensando no jogo da volta. E agora, Martínez passou bem, passou legal, e agora vamos ver o que faz o Martínez, invadiu o ar e encheu o pé, o golaço! GOOOOOOOLAÇO do Deportivo Quito! Faz a festa, tira a foto, faz a pose, faz a alegria geral do estádio Olímpico Atágua Alva. Martínez, um golaço, 4 a 1, Deportivo Quito em cima da Universidade de Chile. Fox Sports, torcemos juntos.